Boa tarde caros amigos pescadores Vamos pescar um pouquinho Antes que o lago de Furnas suma, desapareça É pessoal, o lago de Furnas está sumindo de uma vez Agora até vir a chuva farta ainda tem um tempo Nós vamos ter que ficar correndo atrás do lago Esses dias eu estive aqui, mudei o palanque para frente Baixei ele, pui no nível d'água Já baixou uns 15 centímetros, faz uns 3, 4 dias Vamos pescar Que logo esse ponto aqui não dá mais pescaria Isso é a hora que a água voltar Aí nós vamos ter que sair correndo atrás do lago de Furnas Para nós continuar pescando Vamos comigo galera? Vamos ver se a gente dá sorte hoje E faz aquele torte bambu gostoso que a gente tem feito Vamos lá Vamos arrumar o quartel general lá e ferver Pessoal Essa vegetação, essa fica flutuando do lado de Furnas Vai para lá, vem para cá Umas é maior, outras é menor Vou ter que tirar aqui para mim pescar Vamos retirar essa elva para nós ver Ó, fica só um sabugo Rama de batata Vamos lá Vamos lá Dá um jeito de afastar essas plantas aí para não pescar Vamos lá 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 Depois Bichinho Bichinho branquinho Lá do jardel Bichinho branquinho 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 Tchau, tchau. 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 é o dourado branco dourado branco nervoso demais azguopjuku ocntada zıp dourado azguopjuku ocupa azguopjuku ocupa Vamos lá. 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 Opa. Opa. Vamos lá. Acabou. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Valeu. Valeu. Vamos lá. Vamos lá.